Olá, espaçonauta! Galera, hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tentar ver se o pessoal aí da aula da negação consegue entender um pouco das coisas, tá? Então, é só falar disso aqui o seguinte, nós não temos nada de alteração aí sobre a SLIM, tá certo? A SLIM, que é a sonda espacial japonesa que pousou na lua, a gente está aguardando informações aí, por isso que hoje não vai ter vídeo da SLIM, pelo menos a princípio. Hoje, às duas horas da manhã, vai ter uma coletiva de imprensa feita pela JAXA e a gente pretende fazer a transmissão dela ao vivo aqui para vocês, tá? Bom, vamos lá para o assunto do vídeo. Gente, por que que com toda a tecnologia de hoje a gente não voltou à lua se era tão fácil ir em 1969? Primeiro que não era fácil, né? Foi um trem, foi uma coisa muito árdua, né? A União Soviética, inclusive, perdeu aí vários cosmonautas nessa caminhada dela aí, nessa brincadeira. Nos Estados Unidos, nós tivemos três mortes, né? Na Apolo 1, um espacionave que estava em solo, foi feito, foi para fazer um teste de comunicação e rolou um incêndio. Então, assim, não foi fácil, não, tá? Não foi fácil. Então, depois que foi a primeira vez, o pessoal dominou de certa forma a técnica, mas não era uma coisa fácil. Ah, tá, né? Beleza, mas aí foram, começaram aí, tipo, quase que de seis em seis meses e por que que não vai hoje, gente? Porque esqueceram? Como é que é? Não, não é não. Vamos entender. Para que vocês tenham uma ideia, naquela época lá da guerra, era a Guerra Fria, né? Então, quem chegasse à lua primeiro seria o país que detém a hegemonia mundial, né? O país mais tecnológico. Então, era uma guerra de capitalismo, do lado dos Estados Unidos, contra o comunismo soviético, da União Soviética. O que que aconteceu? O governo americano, galera, abriu os cofres e falou com a NASA, assim, gasto que vocês precisam aí, mas chega na lua antes dos russos. É isso, tá? Para vocês terem ideia, foram gastos aí no programa Apolo, em dias atuais, cerca de 425,2 bilhões de reais. Mais de 7% do valor do PIB brasileiro. É muita grana. É muita grana. Vocês acham que isso é viável hoje? Você acha que alguém ia querer moer um dinheiro desse hoje? Na própria, na época, para vocês terem ideia, a Apolo, ela foi até Apolo 17. Tá? Então, vamos recapitular aqui. Apolo 11 foi a primeira a pousar. Apolo 12, que pousou. A 13 deu problema, foi até a lua, mas não pousou, deu a volta a lua e voltou. As outras pousaram. A 14, 15, 16 e 17 pousaram. A gente teria ainda Apolo 18, 19 e 20, que foram canceladas por falta de orçamento, porque o Congresso americano fechou as torneiras. Falou, ó, chega. Chega dessa gastança aí. Então, é isso. Aí, para que vocês tenham ideia, hoje, o orçamento anual da NASA, ele gira em torno de 10 a 20 bilhões de dólares. Olha só, para a gente ir para a lua, igual a gente foi lá na década de 60 e 70, a gente precisava que esse orçamento fosse em torno de, pelo menos, 400 bilhões de dólares. Ou seja, 20 vezes mais do que é investido na NASA hoje, que a gente considera um orçamento pífio, tá? A NASA, às vezes, ela trabalha durante vários anos para construir uma missão exatamente por causa de orçamento, né? O investimento planejado para a Artemis aí, para três missões a Artemis, que seria uma missão não tripulada, que foi a Artemis 1 que a gente teve, a Artemis 2, tripulada, que ia dar uma volta à Lua, e a Artemis 3, que é quem vai pousar na Lua, 90 bilhões de dólares. E, ainda assim, é um orçamento fora da realidade. Qual que é a ideia? A ideia é fazer uma coisa sustentável. Naquela época, lá em 69, tudo era perdido. Tipo assim, o foguete era perdido, né? O booster, a cápsula, só sobrava a cápsula ali, o finalzinho da questão. O resto, tudo era descartado. Então, era jogado fora mesmo, era dinheiro queimado. A ideia hoje é diferente. O pessoal quer usar o quê? A tecnologia da SpaceX, que é o booster super heavy, e aí ele é reaproveitável, né? O próprio CLS, que levou a Artemis 1, é um erro, galera. Ele é meio que frinto também dessa época lá. Ele foi feito pela Boeing, com mais alguns outros parceiros aí, mas ele é meio um Frankenstein aí, e tem herança da época lá, de 69 também, porque são empresas que tiveram lá naquela época com os mesmos conceitos de gastança aí. Então, na verdade, se você tiver que gastar 400 bilhões de dólares cada vez que você for para a Lua, larga essa porcaria para lá, é inviável. Ninguém vai pagar uma conta dessa. Então, essa é a questão. Agora, a gente tem que saber separar o joio do tri. Por exemplo, nós tivemos aí a missão japonesa da Jax aí, que pousou na Lua agora, mas pousou com sucesso. A primeira vez que o Japão manda um espaçonave para pousar na Lua e pousa, de fato, pousou com sucesso, mas ela teve problema de geração de energia no painel. Aí vem alguém aqui do canal e fala assim, pô, mas foi tantas vezes esqueceram como é que é? Não. O Japão nunca tinha ido na Lua, não. Então, para pousar, não. Tinha ido com um orbitador. Então, está vendo? É a primeira vez. A Astrobotics, que é uma empresa dos Estados Unidos, que foi à Lua e deu problema na missão recente, a Peregrine, era uma empresa privada. Não era a NASA que estava mandando. E mesmo que a NASA mande, a questão de pousar na Lua é muito difícil. Sempre foi. Sempre foi. Não é uma questão fácil, não é uma coisa tranquila de fazer, que faz com o pé nas costas. Não é igual você entrar num ônibus aí na porta de sua casa e atravessar a cidade. É outra coisa, gente. E sabe qual que é o principal agravante dessas missões? Por exemplo, igual a questão da Peregrine, da Astrobotics? Lançou. O negócio deu defeito no espaço, não tem volta, não. Não dá para voltar ele para a oficina e falar assim, vem cá, nós vamos acertar ele e lançar de novo. Não tem isso, não. Então, vamos começar a ter um pouco de assocínio para as coisas. Vamos parar de ficar escutando o canal do intelejamento, se vocês querem entender. Quem quer ser enganado, está aí aberto a ser enganado e deixa para lá. Não estou trabalhando para esse tipo de gente. Eu estou aqui falando para quem, de fato, tem uma certa dúvida e não consegue entender o aspecto, né? O cara lá do intelejamento, ele sabe a verdade. Ele fez faculdade de física, ele sabe toda a verdade, né? Mas ele quer enganar o César porque dá like para ele, porque dá view para ele, porque é bacaninha. Ele, ó, né? Então, é mais chique, né? Eu sei uma coisa e conto porque ninguém conta. E aí, você vira o cara que sabe as coisas que ninguém conta. Mas eu já tenho um vídeo aqui, por exemplo, que derrupe vários dos argumentos dele. Eu derrupe qualquer um, se vocês quiserem colocar aqui, porque a gente tem argumento. E aí, o pessoal fala assim, ah, mas parece que quando fala das apolas, aí vocês ficam com raiva e tal. Gente, ninguém fica com raiva, não. Agora, é muito chato a gente estar fazendo um trabalho aqui. Chega alguém que fala assim, isso aí é mentira. Ué, ninguém ia gostar disso, não. Quer discutir, quer argumentar? Vem na boa, ô, ô, Nédio. Eu não estou entendendo isso, porque na época acontecia isso, acontecia aquilo, e agora é assim, assado, né? Então, vamos separar, porque não é sempre a NASA que está mandando esse personagem lá para a Lua. Aliás, a NASA não mandou nenhuma até hoje, desde 1972, tá? Para que vocês tenham ideia. Aliás, mandou aí a Artemis, que só deu a volta. Artemis 1. Vai mandar a Artemis 2, vai mandar a Artemis 3. Para vocês terem ideia, nós tivemos 11 missões Apolo, praticamente, para pousar na Lua, tá? A Artemis, que é o próximo programa de volta, vai ter 3. Então, é lógico que a gente aprendeu alguma coisa com aquela época lá e vai estar sendo aplicada agora, né? Não é assim. Outra coisa, pô, fica uma bobagem. Essas expansionáveis aí, cheias de papel alumínio, não sei o quê. Então, até isso eu vou explicar para vocês, viu? Vai ter gente aí que vai falar comigo, ô, Nete, pera tempo, não. Mas eu gosto de sofrer. Eu gosto de sofrer. Então, é o seguinte, não é papel alumínio, não, tá? Essa questão, olha, aquele material que reveste nas expansionáveis, é um material sintético, multicamadas. Tem vários que a gente usa. Ou é o Milar, ou é uma película de Kepton. A função desse material ali, galera, é evitar que as grandes oscilações de temperatura do espaço aí se reflitam no desempenho aí dos sistemas elétricos e os componentes da expansionável ali, que não pode ficar sujeito a grandes variações de temperatura, é isso. Então, para que vocês entendam aí, o Milar é uma marca registrada de uma película, de uma película muito forte de poliéster, que tem resistência térmica e propriedade de isolamento. Para vocês terem ideia, o Milar também é usado aqui na Terra em fitas magnéticas, dielétricos de capacitor, empacotamentos, bin prints e em baterias magnéticas. E também o Kepton, ele é muito usado aqui na Terra, né? Inclusive, a gente tem uma fita muito famosa, chamada fita de Kepton, que é feita de um material isolante que suporta altas temperaturas, sendo indicado para uso em impressoras 3D, isolação de motores, uso em baterias de nítio para isolação ou fixação de terminais, placas de circuito impresso, auxiliar no processo de soldagem e pintura, além de várias outras aplicações. Inclusive, o escudo térmico do telescópio especial James Webb é feito justamente de Kepton para isolar, porque o James Webb não pode receber a adiação infravermelha e tem que trabalhar a baixas temperaturas, né? Então, ele tem um grande escudo ali de Kepton, do tamanho ali de um campo de... de um campo de... de uma quadra de tênis, me parece. Então, é isso, sabe? Tudo tem explicação e eu forço que vocês... Se vocês gostam de ciência de verdade, em vez de ficar aí nessa turma do Deixa Disso, comece a pesquisar. Ninguém é obrigado a saber, não. Eu não nasci sabendo e... E pessoas que estão aqui no canal, como o Tiago Fleck, que ajuda muita gente aí, o Matheus Vidal, gente que participa ativamente aí, que entende o que aconteceu, não nasceu sabendo, não. A gente teve que estudar para entender. Então, estuda. Pode chegar aqui no canal e perguntar, mas não vem falando. Ah, mentira. Nossa, que fake. Nossa, que... Que... Que estudo bonito. Que aí vai tomar lenhada. Aí pediu para tomar lenhada. Ninguém aqui... Eu fico chateado quando a pessoa vem cá e fala assim, Ah, você está mentindo. Que aí é o quê? Meu tempo é o quê? Cocô de vaca? Né? Não. Aí não, né? Tem estudo. Eu tenho um trabalho. Meu trabalho é sério. Eu gasto uma boa parte do meu dia para trazer conteúdo para as pessoas aqui. Então, assim, respeito é bom e conserva os dentes, já dizia minha avó. Né? É essa a grande questão. Agora, tem dúvida. A dúvida é legítima, de fato. Pergunte e saiba como perguntar, que todo mundo aqui está afim de responder, de contribuir, que a função do canal é isso. Trazer ciência a quem não tem acesso, a quem não entende, levar aí um papo sério aí bacana para todo mundo. Tá certo? Então, essa é a questão. Eu estou aberto aí. Pode colocar as dúvidas de vocês. Né? Agora, não fica caindo nessa onda, não. Se você é uma pessoa que não está na sua cabeça, se eu vou ser negacionista e vou ser da turninha do contra, não bota na sua cabeça aí isso. E vem atrás de uma conversa que vocês escutarem. Não sabe o que está acontecendo muito? Vou voltar ao exemplo do intelejimento. O cara fez física na faculdade de física. Ele concordou com todas as teorias, fez prova, fez os trabalhos em cima de todas as teorias. Ele fez mestrado segundo ele, fez doutorado segundo ele. Não estou falando que é mentira, não é? Porque eu não sei mesmo. Fez doutorado segundo ele, formou. Se o cara acha que tudo que está ali é mentira, que tipo de pessoa que é essa que vai acender a vela para o diabo lá? Eu vou falar para vocês. Eu não faria nunca uma coisa que eu ache que é falcatrua. Eu me corroborar com aquilo para ter um título daquilo, não. Ah, tá. Aquilo ali é tudo mentira, mas eu tenho um título de doutor e mentira. Ah, me ajuda aí, né, gente? Me ajuda aí. Então, quem tem tanto aí errado aí, ué? Tem tanto aí errado. E sabe o que está acontecendo muito hoje com a questão do negacionismo? Alguém coloca uma ideia, né? Ah, o homem não foi à lua. Aí alguém acha bacana. Não é mesmo, não foi à lua. Aí o cara fala assim. Sabe o que não foi à lua? Porque não tinha tecnologia. Porque isso, porque aquilo. O cara fala, não é mesmo. Mas não busca a contraprova. Não busca a contraprova. Já acredita no cara e aí passa, chega lá e fala assim. Ô, descobriu um negócio ali, velho? O cara não foi à lua, não. Você acredita? O cara fala, é mesmo? Nossa, aí chega no outro. E aí vai uma corrente de idiota. Entendeu? Ninguém nessa corrente aí vai chegar a 100, 200, 1 milhão nessa corrente aí. Ninguém para para pensar. Fala assim, peraí. Espera aí, deixa eu ver o que o povo de lá está falando para eu entender isso aí. Ninguém fez isso. Vocês não estão fazendo isso. Cadê o pensamento crítico de vocês, galera? A ciência é feita de questionamento. Bacana, vamos questionar. Mas vamos procurar entender. Vamos ouvir os dois lados. Depois, no final aí, você ouviu o intelejamento. E ouviu os outros aí e chegou a concluir. Não, acho que a ideia do intelejamento está menor. Está melhor. É uma pena, né? Mas você achou que está melhor? Beleza. Mas aí você buscou conhecimento. Não vai acreditando em tudo que vocês escutam aí, não, gente. Não vai acreditando. Não tem gente muito mal intencionado por aí. O pessoal tentou. Olha só que gravidade aí. Alguém que está aqui no canal tem dúvida do holocausto, do que os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra? Estão tentando negar. Tentaram negar isso, gente. Tentaram negar isso. É lógico que a proporção aqui é inigualável, tá? O que aconteceu com os nazistas, com os judeus aí foi uma atrocidade. Assim, não tem o que comentar, mas é para que vocês tenham uma ideia. Que absurdo. Tão grande desse. E o pessoal está tentando negar. O que é isso? Que mundo é esse hoje onde a informação está aqui a um clique da gente e o povo está ficando mais burro? O que está acontecendo com a nossa geração, gente? Que degeneração humana que é essa? Bom, chega, né? Tá... Cansa aí. Precisa falar 40 vezes, pô? Então o negócio é o seguinte. Amanhã a gente vai ter um... Amanhã não, na verdade é quase que hoje, né? Hoje é no dia 25, né? Na madrugada de 24 para 25 às 2 horas da manhã. Vamos ter uma live incrível. Uma conferência de imprensa da JAXA, da Agência Espacial Japonesa. Trazendo todos os dados da sonda espacial Islinha aí para a gente. Tá? Essa conferência ainda pode ser até adiada. Mas a gente acredita que ela vai ocorrer. E nós vamos transmitir ela ao vivo para vocês. Vou terminar esse vídeo aqui. Já vou criar o link da transmissão. Então todo mundo já clica no link ali. Vamos acordar de madrugada para ver. Ah, nerd, eu não estou a fim de acordar de madrugada. Eu não posso, tenho que trabalhar. Beleza, no outro dia de manhã você vê. E assiste aí que vai ter muita coisa bacana. Vamos... A JAXA vai trazer os primeiros dados da Slim. Deve ter imagem. Deve ter muita coisa legal. E a gente vai saber, de fato, tudo que está acontecendo com a Slim. Tá certo? É isso aí, galera. Se você curte o nosso canal, gosta do que a gente faz aqui, é muito bacana. Compartilha esse vídeo aí para quem você sabe que curte, que tem dúvida, né? Dá um... Deixa o seu joinha aí. Comenta no vídeo. Isso é muito importante. Está para o YouTube entender que o que a gente faz aqui é um trabalho relevante. Então ajuda a gente aí nessa aí. Outra coisa. Você pode contribuir aí com a manutenção do canal. Porque não é fácil, né? De várias formas. Uma delas aí seria adquirir um curso de astronomia. O link está aqui na descrição. Curso baratinho. Vai te ajudar a aprender mais astronomia. Comprar camisas como essa aqui, ó. Da nossa loja oficial. Nerd aos 50. Tá bom? Então está aí a descrição. Está aí no... O link está na descrição do vídeo. Está o link aqui também na tela para vocês. E também fazer parte do nosso clube de membro. Seu espacionauta de carteirinha. Isso mesmo. Clicando aí no botão Seja Membro. A partir de R$ 4,99, você pode se tornar membro do canal e obter vários benefícios. Está certo? Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até logo mais com a nossa grande live sobre a Slim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri